A polícia no Vale do Aço trabalhou rápido e prendeu um dos envolvidos no caso de uma menina de 5 anos que foi ferida depois de ser baleada por disparo de arma de fogo em uma das pernas. Segundo a PM, foi durante uma troca de tiros entre três criminosos no bairro Nova Esperança, em Patinga. O cerco policial ficou frente a frente com o homem de 21 anos na Avenida Agostinho Teodoro de Cunha, no bairro Bela Vista, na cidade de Ipaba. O Lucas Alves chega ao vivo com as informações para a gente. O Lucas tem os detalhes de como tudo aconteceu, né Lucas? É isso Roberto, boa noite para você e para quem nos acompanha no MG Record. Esse homem de 21 anos é apontado como o principal suspeito de ter atirado e acertado a criança de 5 anos em um crime nesta segunda-feira na cidade de Ipatinga. Ele foi localizado na cidade de Ipaba após um trabalho intenso do serviço de inteligência da polícia. A polícia conta que ele estava armado e tentou fugir no momento do cerco policial. Nós vamos ouvir uma entrevista com o Glauberson Crismes. Ele é capitão da polícia militar e gravou sobre a prisão para a gente. A gente levantou todas as informações de onde ele poderia estar na cidade de Ipaba. Montamos uma operação, tanto pela equipe de inteligência quanto pelos militares da Tático Móvel e a equipe de Ipaba. Cercamos a residência e anunciamos a presença da polícia lá para que ele se entregasse. Ele tentou ainda pegar esse armamento, uma pistola 380 e jogá-la fora para que a gente não visse esse armamento. Ele já estava cercado, não tinha como mais ele fugir. E daí ele tentou correr. A gente conseguiu, os militares conseguiu efetuar a prisão dele e conseguiu também encontrar a pistola que ele tinha jogado para o lado. Ele declarou realmente que foi ele o que efetuou esses disparos. Não sabia certo se era ele que tinha atingido a criança. Bom, este homem de 21 anos, ele foi preso em Ipaba, mas o crime foi na cidade de Ipatinga, na segunda-feira. É uma troca de tiros entre três pessoas que estavam ali, como aponta a polícia, estavam num acerto de contas. A criança foi atingida acidentalmente na perna direita. Ela buscou o socorro, a avó, que chamou o serviço de atendimento móvel de urgência, que atendeu o chamado e levou a criança para atendimento hospitalar. Ela não corria risco de morrer. O capitão agora, ele vai falar para a gente em uma entrevista, como foi todo o desdobramento deste caso. Nós vamos ouvir. Desde o início do fato até a madrugada, conseguimos aí identificar quem que são os autores dos disparos. Ele vinha de vez em quando em sua residência. Ele, logo após partia, vinha escondido, porque a polícia também estava atrás dele aí. E sabemos aí que ele teve um conflito anterior ligado a tráfico de drogas e conflito pessoal com indivíduos lá que moram no bairro Esperança também. E esses indivíduos que moram no bairro Esperança, levantamos aí três suspeitos, foram lá para esse acerto de contas, efetuar disparo contra esse cidadão. Esse cidadão que estava comandado de prisão, ele estava armado com uma pistola 380 e disparou também contra esses indivíduos que foram lá. Nesses disparos, infelizmente, um deles pegou aí na criança. Mas o certo aí é que esse indivíduo era de alta periculosidade, ele tinha passagem por tentativas de homicídio, ele tinha passagens diversas aí por assalto a mão armado, furtos, roubo, tráfico de drogas. Bom, agora com a prisão deste principal suspeito, a polícia continuou os trabalhos para poder encontrar os outros que participaram da troca de tiros. Com ele foi apreendido um revólver, do qual ele descartou no momento do cerco policial, um celular e também uma motocicleta, que estava com ele no momento da abordagem e que, segundo a polícia, havia sinais de adulteração. Eu volto com você, Roberto. E quem puder colaborar também pode ligar através do 181, que eu disse que a denúncia não precisa se identificar. Lucas, você volta daqui a pouco. Lucas, você volta daqui a pouco.